O final da tarde ontem, o Cruzeiro provocou um terremoto nas suas relações com a torcida, porque todo mundo estava assustando com essa história de chamusca vir para o Cruzeiro, sei quem, não sei quem, recusou o convite e a diretoria do Cruzeiro deu uma tacada, foi ao Rio Grande do Sul e convenceu o Felipão a inverter a sua decisão de não aceitar no primeiro momento dirigir o Cruzeiro. Deu tudo certo, a foto apareceu, o Felipão está chegando com a sua equipe e já na próxima semana dirige o time na boca do túnel ou no espaço para os técnicos de futebol. Felipão provoca polêmicas, esteve no Cruzeiro há quase vinte anos, em dois mil e um e saiu do Cruzeiro para dirigir a seleção brasileira. Na época o Cruzeiro não criou o menor o menor obstáculo, liberou o Felipão e ele se deu bem e ganhou o Mundial do Japão e da Coreia e ficou muito grato ao Cruzeiro. Vamos chamar a equipe do jogo, vamos chamar os repórteres da Itatiaia, Samuel Venâncio, Tiago Reis, é o Cruzeiro esta noite no Mineirão. É isso Emmanuel, boa noite, boa noite pros amigos ligados na turma do Bate Bola, seis e vinte e três, daqui a pouco a gente entra nesta vinda do Felipão, o Akas Feleger, que é o assessor direto do Luiz Felipe Escolari, ele enviou alguns áudios do Felipão aqui pra Itatiaia, vamos trazer a palavra do técnico falando sobre este acerto, o que que motivou o Felipão a aceitar o que pesou neste projeto, ele que assinou o contrato até o final de dois mil e vinte e dois e como você disse, estreia na terça-feira contra o operário em Ponta Grossa no Paraná, mas claro que o assunto é o duelo de daqui a pouco, nove e meia, Mineirão, o Cruzeiro que vai de camisa azul e com a numeração na cor rosa e aí aquela campanha de conscientização do outubro rosa e o Cruzeiro participando desta forma, o time está concentrado, hoje terá Célio Lúcio comandando a equipe e Carlos Pracidele, auxiliar técnico do Luiz Felipe Escolari, observando pra aquele diagnóstico, aquela análise aprofundada do elenco do Cruzeiro e de o que o Felipão terá em mãos a partir da décima sétima rodada da série B. São quatro jogos pra fechar o turno da competição. Dito isso, Célio Lúcio faz mudanças na equipe, claro que a escalação oficial vai sair uma hora antes da bola rolar, oito e meia no gigante da Pampulha, mas o Cruzeiro deve entrar em campo com Fábio no gol, o lateral direito o jovem Rafael Luiz, Manuel, Cacá de volta à zaga e Daniel Guedes improvisado mais uma vez na lateral esquerda, o meu campo Ramon pode aparecer como volante, já tô muito assim nos tempos de vitória, aí sairia o Machado, o Jadson, o que veio do Bahia também deve voltar pro banco, Ramon e Jadson, o Jadson com M, o da base, a dupla de volantes, Regis, Maurício, Ayrton e Sassá é o provável Cruzeiro pra encarar a equipe do Juventude, o Juventude que tá bem na tabela, parte de cima, são treze anos sem as equipes se enfrentarem, Tiago Reis, Cruzeiro tem um retrospecto favorável, oito vitórias e três derrotas em onze jogos no Mineirão, mas o Juventude tá vindo aí pra tentar recuperar os pontos que ele perdeu em casa, estou certo, Tiago, boa noite. Boa noite, Samuel está certo quanto a expectativa, tomara que errado quanto aos fatos, que ele não recupere esses pontos que deixou em casa no clássico gaúcho contra o Brasil de Pelotas, derrota por dois a um, Cruzeiro precisa dessa vitória, o Juventude briga por uma outra história, tá? Brigando pela parte de cima da tabela, é hoje o sexto colocado. Com um detalhe, Samuel Venâncio, o Juventude veio da série C no ano passado, então já faz uma campanha bem importante até aqui brigando agora pelo acesso a série A. O time é comandado pelo pintado, aquele mesmo ex-jogador, passou pelo América tanto como jogador, como treinador, brilhou no São Paulo, nos anos noventa, o pintado é quem está à frente do Juventude. Tem jogadores bem conhecidos aqui do futebol mineiro, o Wagner, que foi revelado pelo América, passou pelo Cruzeiro, aliás, me lembro que em uma entrevista aqui mesmo a Itatia, ele disse que jogaria no Cruzeiro por mil reais, quando estava voltando do futebol árabe. Cruzeiro naquela oportunidade não se interessou, ele foi jogar no Juventude por um pouco mais, tenho certeza. Ele forma uma dupla de meio campo com o Renato Cajá, é uma dupla de meias habilidosos, o Renato Cajá, que passou pela Ponte Preta, bastante rodado também no futebol, são meias habilidosos. E no ataque, uma ausência importante, o atacante Breno é o artilheiro da equipe, é mineiro aqui de Belo Horizonte, Nova Lima, o Breno tá fazendo uma grande série B, mas hoje está suspenso. Quem vai substituir o Breno é o Capixaba, revelado pelo Atlético, começou nas bases aqui do Galo, apareceu bem, depois já rodou a Vila Nova de Goiás, esteve no América também, e agora o Capixaba será titular esta noite na equipe do Juventude diante do Cruzeiro. Antes do provável time da equipe do Rio Grande do Sul, uma dica pra você, o apoio mineiro tá te esperando, amigo, fim de semana, sextou, né? Que tal dar uma passadinha no apoio mineiro e conferir as ofertas? Tem café em pó, grão atual, quinhentos gramas, quatro e dezenove, fim de semana tem que ter aquela cerveja, né? Itaipava, Pilsen, Mega Latão, quinhentos e cinquenta ML, dois e setenta e oito, tem também a cerveja Bruxels, puro malte, latão, quatrocentos e setenta e três ML, dois e dezoito, e o filezinho de frango sassame, agroveneto, um quilo, só oito e noventa e nove, são ofertas válidas até domingo, em todas as lojas, apoio mineiro, é barato de verdade, o provável time do Juventude, o bom goleiro Marcelo Carné, tá de volta a equipe, o goleiro titular do Juventude, o Ellington Silva, o Ellington, Nery Barreiro e Altinho, Gustavo Buchecha, João Paulo, com a dupla de meias, Renato Cajá e Wagner, no comando de ataque, Capixaba e Dalberto, é o Juventude, Samuel Venâncio, sonhando com o G quatro desta série B, amigo. Pois é, Tiago Reis, Léo Figueiredo, o que dizer desse duelo, é jogo importante e é pra turma mostrar serviço, porque o Filipão tá de olho, Léo, boa noite. Exatamente, Samuel, boa noite e como seria bom o Cruzeiro fechar essa sexta-feira com uma vitória que tem boas notícias, como essa contratação, como a contratação do Filipão, com as mudanças que o Célio Lúcio faz na equipe que encara o Juventude hoje, mas é bom o Cruzeiro chegar preparado pra guerra, porque o Tiago Reis passou, o time do Juventude é um bom time, um time que tem Renato Cajá e Wagner, por mais que veteranos, é um time que consegue tocar bem a bola, que vem fazendo uma boa série B. Gosto da mexida no meio campo, né? Cruzeiro vai ter o Ramon, que é zagueiro, mas que já atuou assim no vitória como volante, mas que vai ficar um pouco mais ali com a dupla de zaga, dá um pouco mais de liberdade pro Jadson pra tentar essa criação, que o Cruzeiro consiga ser um pouco mais equilibrado nas suas laterais, porque não vinha sendo, o Giovani vinha muito mal com essa improvisação do Guedes na esquerda, que é bom jogador e o Rafael na direita, acho que o Cruzeiro fica um time mais equilibrado e que já esteja contagiado por essa energia chamada Luiz Felipe Scolari. Sei que nós vamos ouvi-lo agora, Samuel Venantes, mas gostaria de me adiantar dizendo uma coisa, o Felipão não é a solução para os problemas do Cruzeiro, mas ele pode ser pelo menos uma solução para um dos problemas do Cruzeiro, que era o comando técnico. E se o torcedor do Cruzeiro não tinha nenhum motivo pra ter esperança, eu acho que a chegada do Scolari, pelo menos, já faz com que o torcedor acredite mais numa reação nessa série B, Samuca. Pois é, o Luiz Felipe Scolari, como eu falei, com certeza vai assistir a partida de hoje, na casa dele, ele se junta à delegação do Cruzeiro em Curitiba. O Cruzeiro viaja pela manhã, na segunda-feira, treina a tarde em Curitiba e depois segue pra Ponta Grossa, onde joga na terça-feira contra o Operário. Então, o Felipão se juntando à delegação, o Pracidele, como eu disse, ele já observa o time hoje no gigante da Pampulha. O Luiz Felipe Scolari está aqui na turma do bate-bola, seis e trinta e um, primeiro, falando sobre este acerto pra retornar ao Cruzeiro. Sempre volto praticamente aos clubes que trabalhei porque nos tratamos com muito respeito, com muita admiração, nunca tivemos problemas de relacionamentos com as as pessoas que ficam no clube, o que saem do clube, o que são os trabalhadores do clube e por isso sempre voltei aos clubes que trabalhei, como é o caso do Cruzeiro, como é o caso da Seleção Brasileira, como é o caso do Grêmio, como é o caso do Juventude, clubes que eu joguei, trabalhei como treinador e voltei depois porque, como eu já disse, é respeito, amizade, é carinho, é muita coisa que a gente tem nos clubes e passa pros clubes também. Felipão também falou sobre o que motivou a aceitar este convite em um momento tão difícil na história do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro é grande e nós todos com o plano de recuperação de 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 uma construção de um novo Cruzeiro é muito interessante e nós vamos estar trabalhando juntos pra que esse plano de construção seja o estabelecido como foi estabelecido firmemente pela direção e seguido com conceitos, com situações de trabalho e então acredito que não seja uma uma situação de Série B, o Cruzeiro no momento é Série B, mas não ficará na Série B, o Cruzeiro é grande e será grande novamente e continua grande, apenas o momento atual é um pouco diferente e nós vamos trabalhar pra mudar. Luiz Felipe Escolari também falou sobre a negociação com Cruzeiro, teve recusa, mais recusa, mas aí ontem veio o martelo batido e o acerto finalizado e o que pesou pra que isso acontecesse? Naturalmente que eu ouvi eh e por telefone é uma coisa, mas eu tenho que valorizar muito a ideia e o a boa vontade eh do presidente do David, do Bruno Noro, tomarem o avião Belo Horizonte, virem a Porto Alegre, a gente fazer uma reunião de quatro, cinco horas, mostrarem eh tudo aquilo que o Cruzeiro pretende pra agora e também pros próximos dois, três anos minimamente eh não é uma situação eh que a gente que imaginava e é um pouco diferente e graças a Deus e e ao trabalho que os que os diretores tiveram de vir até Porto Alegre quando a gente pôde conversar tranquilamente. Ah, o Cruzeiro está na B, nós não podemos esquecer dos exemplos recentes que temos o Marcelo Bielsa que é um grande treinador, sempre trabalhou em série A, em grandes clubes, assumiu o Leeds na segunda divisão do campeonato inglês, levou o Leeds depois de dois anos a uma classificação e hoje faz um grande trabalho na primeira na primeira divisão do campeonato inglês. O próprio Deschamps pegou a Juventus na segunda divisão e levou a primeira divisão e fez um grande trabalho. Então, são clubes que passam às vezes por um um problema, um problema, mas depois como são grandes eh voltam a sua grandeza com um trabalho organizado, com um projeto bem feito, como me foi apresentado e por isso eu tenho prazer e alegria de voltar a trabalhar pelo Cruzeiro. Pra fechar, Luiz Felipe Escolari falou sobre este momento do Cruzeiro, o clube foi ao mercado, ouviu não de alguns técnicos, inclusive dele, mas depois tudo deu certo e ele fez até uma comparação com o tempo quando saiu pra dirigir a seleção. Também posso dizer que quando fui, estava no Cruzeiro, dois mil e um, houve muitos, muitas recusas de partes de treinadores brasileiros, quanto assumir a seleção brasileira, porque a seleção brasileira estava, se não me engano, em quarto lugar, tinha seis jogos pra jogar e poderia ficar fora da Copa, mas o que que aconteceu? Examinamos, pensamos direitinho, assumimos aquele risco, montamos um trabalho pra não só pra dois mil e um, mas pra dois mil e dois e como o caso do Cruzeiro atualmente que monta um monta um projeto muito interessante e e assumimos e fomos embora e a gente deu, deu conta e é o que vai acontecer também conosco dentro do Cruzeiro. Muito bem, tá aí o Luiz Felipe Escolari, agradecendo ao Akás Feleger, o assessor do Filipão, estreia terça-feira contra o operário. Pra gente fechar, Emanuel, Cruzeiro tá próximo de acertar três dívidas na FIFA, isso mesmo, três dívidas na FIFA, mais de dez milhões de reais, vai pagar a dívida com o Clube Zória, do Willian, pra poder inscrever jogador novamente, uma dívida com a comissão técnica do Paulo Bento, que ele acerto de rescisão e também com o Ábila, o Ábila é rescisão que ele fez na época, tinha algum atraso de salário, então ele fez um acordo pra rescindir e ir pro Boca, isso foi parar na FIFA, o Cruzeiro resolvendo essas três pendências, em breve, o clube deve oficializar esta situação, a partir da semana que vem, quem sabe a FIFA liberando a inscrição de novos atletas, o Chajá dos Emirados Árabes oficializou a contratação do Caio Rosa atacante, o dinheiro agora já deve cair na conta do Cruzeiro pra pagar pelo menos uma folha dos atletas, Cruzeiro tem duas em atraso com os jogadores, deve quitar uma e aí buscar recurso pra colocar tudo em dia, nos próximos dias, pelo menos é essa a expectativa, Carneiro. O Samuel Venâncio, dá a impressão de que só o anúncio da chegada do Felipão, dele estar assistindo o jogo do Cruzeiro, já está com auxiliar em Belo Horizonte, junto com o Célio Lúcio, isso vai criar uma motivação especial no elenco do Cruzeiro, jogar com mais vontade para impressionar, para garantir a posição, as coisas vão começar a mudar no Cruzeiro com toda certeza.